O dano do feminismo na sociedade, a gente está mal começando a contabilizar Essa parte aí das mulheres que vai encalhar é só um lado E que nem eu falei, o negócio é intergeneracional Porque a geração que vai vir depois de mulheres, depois de Y, geração Z e as outras Sabe-se lá o que vai rolar nessa geração A gente já tem algumas experiências, alguns relatos aqui no canal Que são mulheres que estão bem mais promíscuas São mulheres que estão consumindo mais droga, estão com mais problemas psicológicos E tem aquela outra deixa, elas estão pegando uma situação de oportunidades Que provavelmente vai ser pior do que as oportunidades das mulheres da geração Y Resumindo, o Estado já não vai numa dessas, tem muito recurso para investir nelas Vou querer investir muito nelas Os homens já vão estar mais afastados delas Alguns até bem misóginos A possibilidade delas conseguirem arranjar um marido e ter filho também vai ser menor ainda Se duvidar, tanto por causa de fatores internos delas quanto de fatores externos Só que vamos abordar também um pouco a questão dos homens O dano que o feminismo vai causar na sociedade através dos homens Uma das primeiras a gente já pode avaliar a respeito do Me Too e do Yes Means Yes Yes Means Yes é aquela questão do homem e a mulher terem um relacionamento Seja um relacionamento casual ou sério Depois de semanas, meses ou até mesmo anos A mulher resolve retirar o consentimento Só isso já é uma coisa que vai afastar um monte de homem E daí tem duas coisas, né? Tu pode começar a ter na sociedade homens que realmente estão aterrorizados com as mulheres Porque eles veem que elas podem destruir a vida deles com uma única palavra Ou também homens que acabam desenvolvendo uma misoginia De não ter mais paciência, não ter mais empatia nenhuma com a mulher O que é compreensível Quando tu se torna um cidadão de segunda categoria na tua sociedade Tu só toma paulada na cabeça Tanto das mulheres na tua vida cotidiana Quanto especialmente na mídia É lógico que vai ocorrer alguma reação Então tu tem os caras que vão se afastar por terror Tem os caras que vão se afastar por perder paciência com a mulher Desenvolver algum tipo de aversão Aí ainda tem também a outra questão ali Além do Yes Means Yes que é o Me Too, né? O Me Too é quando tu pega as acusações em ambiente profissional Ou em ambiente acadêmico Que não necessariamente pode estar tendo algum relacionamento sério Entre um homem e uma mulher Pode ser algo casual Ou pode até ser um relacionamento que nunca foi consumado Com uma experiência sexual Só que ainda assim pode vir alguma acusação de assédio Então além de tu ter razões assim Para os homens se afastarem das mulheres Na vida pessoal Tu tem a questão também da vida profissional E daí já entra outro cálculo aí no meio Não é só os homens se afastando Tem a questão também da mudança que vai ocorrer nas empresas A quantidade de empresas que vai começar a se incomodar com o processo A quantidade de empresas que vai começar a ser obrigada A fazer um monte de concessão para o feminismo Basicamente se curvar diante do feminismo Lamber a sola do salto alto dele E isso pode acabar detonando com algumas empresas Pode acabar gerando uma quantidade de custos Que inviabiliza elas E a gente está passando por um período econômico Que parece que sempre está ficando mais conturbado Então como é que a pessoa vai se dar ao luxo As empresas vão se dar ao luxo De ainda ficar fazendo todas essas concessões Então é por isso que eu falei O dano está só começando A ser contabilizado Não dá nem de imaginar o negócio E daí pegando aí A gente pega o Me Too E as Minzias Os homens que vão se afastar por medo Os homens que vão se afastar por Algum tipo de misoginia Tu tem também os caras que foram sacrificados Que daí seriam os caras que foram sacrificados Nas varas de família Que os caras basicamente Eles foram burned Foram queimados pelo sistema Eles não voltam Desenvolve um trauma E é aquele trauma também Que a sociedade como um todo Não está nem aí Certo? Vamos tentar Buscar aí alguma opção Digamos assim estatal De, sei lá Delegacia Ou apoio psicológico Para um homem que tomou uma traição Para um homem que tomou um divórcio E perdeu tudo Para um homem que estava morando Com uma mulher Que ela é que era a agressora Até que na comunidade De produtores de conteúdo A gente tem alguns caras Que já compartilham Algumas histórias dessas Bem pesadas Então veja assim Tu tem aquele grupo Dos caras que se afastam Por medo De uma possibilidade De se ferrarem Na mão de uma mulher Tem outros que se afastam Assim por desenvolver uma aversão E tu tem aqueles Que se afastam Porque realmente Foram queimados Foram ferrados Por uma mulher E daí um cara desses Talvez vai voltar A sociedade Ela está fazendo Alguma coisa Para fazer Esses caras Voltarem Ou estão deixando Eles completamente Abandonados Ou pior Martelando Sete dias por semana 24 horas por dia Só discurso feminista E só Doutrinação Antimasculina Em cima desses caras E daí por fim Tem uma Outra questão Aí também Que vamos pegar Por exemplo Assim Ok Os caras que não desenvolveram Alguma aversão Ou Alguma misoginia Ou não foram queimados Pelo sistema Os que ainda sobreviveram Os que ainda restaram A gente pode ter Alguns grupos Aí Primeiro os caras Que chegam Naquela conclusão Que não vale a pena Casar E não vale a pena Ter filhos Porque eles Viram algum parente Alguém próximo Se ferrando Ou pesquisaram Um pouco a respeito Das leis Para ver como é Que funciona A vara de família E acabaram decidindo Que não Não rola O negócio é ficar Sendo solteiro mesmo Seriam Os caras normais É que nem o pessoal Que chega aqui No canal Que falava É eu já estava Seguindo o estilo De vida Sem nem saber A respeito dele Tem um monte De cara assim Eu acho até Que esse grupo É a maioria É a maioria E daí tu imagina Esses caras vão voltar É aí que está A sociedade está fazendo Alguma coisa Para fazer esses caras Voltarem Para dar alguma garantia Para eles Alguma segurança Para eles Para tornar Digamos O casamento A paternidade Para eles Atraente novamente E quanto tempo Esses caras Podem ficar sozinhos Numa dessas Se acostumar A ficar sozinhos Gostar de ficar sozinhos Mesmo que Ok A gente pode ter Uma safra perdida De mulheres Da geração Y Talvez uma safra Válida ali na geração Z Que possa querer Voltar a casar E ter filhos Só que E se a sociedade Não fizer um serviço Para atrair esses homens De volta E se a sociedade Não mudar As leis Não mudar as regras Nesses quesitos Então Vamos pegar um pouco mais Também Porque a diferença Assim do cara Que estava só Seguindo o estilo de vida Que meio que aceitou A realidade É o cara Que ele aceitou A realidade Mas não tentou Buscar o porquê Que as coisas São assim Ou tentar ver Como é que poderia Fazer para as coisas Mudarem Qual é o último grupo Agora que eu estou falando O último grupo Que eu estou falando São os MGTOW São os caras Da Menosphere Que daí realmente São os loucos Da cabeça mesmo Porque eles Chegaram à conclusão Que não dá para casar Não dá para ter filho A cultura A lei está muito Anti-homem Só que eles não pararam Por ali Eles não pararam Só assim Ah não Ok Vou aceitar essa realidade Vou viver do meu jeito E vai ser assim mesmo Até o resto da minha vida Só que Começaram a pesquisar O porquê Começaram a queimar A massa cinzenta Para ver o que poderia Ser feito E até mesmo Nesse caso Também é um tanto Drástico Porque veja bem O seguinte Digamos Vamos ser extremamente Otimistas agora Vamos imaginar que Ok Em uns dez Vinte anos Ocorram algumas mudanças Ocorram uma grande Reforma Nas leis de casamento De paternidade A cultura Se altere Ocorra algo que Como é que o pessoal Pessoal mais tradicom Pessoal mais ingenosinho Gosta de falar Tipo Uma reatação Entre os sexos Aquele pessoal Igualitário Com baiar Harmonia E etc Adora falar isso Digamos que isso ocorra Vamos fazer um exercício Psicológico Ok Ainda assim A gente tem que levar Em consideração Hipergamia feminina E etc Então Mesmo nesse cenário Que ainda teria aqueles caras Que ficaram bem traumatizados Que desenvolveram Um terror Por mulher Ou uma aversão Uma misoginia Ali Então tem aqueles Caras que foram Completamente torrados Pelo sistema E imagina a situação Daquele cara Que se ferrou bastante No divórcio E vai passar o resto Da vida dele Numa Uma situação de pobreza Pagando pensão A rodo E tendo um monte De bens dele saqueado Quer dizer Mesmo que depois As coisas melhorem Esse cara não vai ter Status e recursos Para ter um relacionamento De novo Certo Para construir família Da mesma forma A gente tem aí Os homens Os mais normais Que decidiram ficar solteiros Mas se a coisa Melhorar depois Beleza Só que a gente Está vendo também Essa questão De planeta 50-50 E ou no 2030 Tacando o feminismo Em ação afirmativa Nas empresas E também Organizações do setor público A torto e direito Isso daí já é uma coisa De empoderar a mulher Às custas dos homens Desempoderando eles Certo Então digamos Mesmo que as coisas Melhorem depois Esses homens também Eles vão estar Um tanto saqueados Eles não vão ter Recursos e status Para atrair uma mulher Mais para frente E construir família Certo Então tem dano Para tudo quanto é lado Quando tu começa A calcular o negócio E por fim Até aí na questão Dos caras assim Migtal Dos caras Redpill Aí é uma questão Mais grave ainda Porque Vamos lá De novo Sendo bem otimista Imagina que As leis melhorem A cultura melhore O casamento A paternidade Se torne Atrativa novamente Eu não consigo imaginar Um cara Redpill Voltando para a plantação Depois de ter fugido Do cercado Voltando para a plantação Não importa O quanto as coisas melhorem O cara voltar E está disposto A ser um provedor Certo Está disposto A construir família A meu ver E na parte Da maioria dos caras Redpill assim Mais Migtal Da Menosfer Eu não vejo isso Como uma possibilidade No máximo No máximo Eles podem chegar A um nível De Talvez Coabitar Certo Quando está mais velho Assim Depois dos 40 Depois dos 50 E antes disso Só namoro E deu Então quando você Começa a ver Essa parte Assim Dos danos Do feminismo Na sociedade Não é uma coisa Que pega só As mulheres Não é uma coisa Que pega Só uma geração Tem um monte De externalidade Tem um monte De fator ali É uma avalanche De danos Que se tu for calcular Tu vai ficar Muito tempo Analisando o resultado Final disso E o resultado Final disso A gente já Já está aí Já dá para ver Não é Não é só uma safra Perdida de mulheres Talvez até Mais de uma safra Perdida de mulheres Aí coloca mais Uma safra perdida De homens Certo Aí tu coloca também A quantidade de feminismo E socialismo Ali no governo E nas empresas Detonando com a economia E daí tu tem Mais outros detalhes Aí que daí Isso ainda pode Também contribuir Para uma certa Recessão econômica Seguida ainda Da recessão econômica Simplesmente pela Queda da taxa De natalidade Então Que nem eu falei A gente está só começando A contabilizar Os danos Do feminismo E é engraçado É que é só Uma ou outra Comunidade Que está falando A respeito disso O mainstream Mesmo O pessoal normal Nada disso Até parece que assim No mainstream Mesmo Nas empresas Na mídia Nas universidades Eles ainda estão Seguindo a cartilha Seguindo o plano De que não É o feminismo É o igualitarianismo Que está certo E é assim Que eles vão criar Algum tipo de Paraíso na terra Mas enfim Só resta esperar Agora e ver O que vai resultar De tudo isso É o que vai resultar É o que vai resultar É o que vai resultar É o que vai resultar